Oi meus amigos tudo bem? Hoje vamos fazer massa de papel machê com caixa de ovos bem fácil para você moldar seus objetos quando quiser olha só que linda que fica a cor eu fiz esses pezinhos de porta mas você pode moldar gatinhos, vasos, galinhas, enfim molde objetos decorativos como quiser tem várias maneiras de fazer papel machê hoje eu vou fazer com caixa de ovos mas se vocês gostarem eu venho com papel machê de papel higiênico já gostou da dica? então pessoal curte o vídeo para me ajudar na divulgação e vem comigo aprender piquei duas bandejinhas de ovos como essa daqui se você quiser muita massa então você vai ter que picar pelo menos quatro dá bastante massa e rende muito agora que eu já piquei, coloquei aí uma bacia eu vou acrescentar água fria para que amoleça e depois eu passe tudo no liquidificador depois de uma hora de molho eu passei rapidamente no liquidificador e olha só como ficou totalmente triturada agora olha só, fica assim, uma massa desse jeito se você for usar na hora, você já pode acrescentar gesso ou cimento mas se não, você coa, bota para secar no sol e ela vai ficar assim, olha só, desse jeito aí você esfarela bem na mão que ela vai ficar bem fininha ou deixa assim mesmo como você preferir essa daqui eu vou acrescentar agora cola cola caseira mesmo e um pouco de cimento se você quer que seque bem rapidamente aí você acrescenta gesso que aí vai secar mais rápido, tá? eu vou acrescentar cimento mesmo porque eu quero fazer peso de porta bem pesadinho então tem que ser o cimento o gesso fica mais leve essas imagens que vocês estão vendo no decorrer do vídeo são os objetos decorativos que você pode moldar com papel machê tem muitas ideias lá no meu blog e no Pinterest, tá? olha só, gente, eu estou colocando essa massa aqui dentro dessa caixa de leite vou colocar esse cordão de São Francisco pode ser uma cordinha como você quiser e vou fazer um peso de porta mas esses objetos que vocês estão vendo nas fotos a gente molda com a mão mesmo com a massa mais dura você vai moldando ela os seus objetos ficam lindos e depois é só pintar olha só, depois que secou na caixa de leite de um dia para o outro ficou assim agora eu vou dar uma decorada nela nessa peça eu vou passar um barbante embaixo eu vou colocar um feltro para não arranhar o chão e eu vou usar essa cola de silicone para poder colar esse barbante essa cola de silicone é aquela que eu uso para tudo para colar tecido, para colar papel, plástico é aquela da Brascola ela é maravilhosa e cola até vidro gente, ela é incrível essa cola olha só pessoal no fundo eu vou colocar um feltro para não correr o risco de arranhar o chão se você está gostando dessas ideias assim como papel machê me diga nos comentários que eu trago o papel machê com papel higiênico aí a gente molda alguns objetos como gatinhos ou boneca enfim, o que vocês quiserem me digam aqui nos comentários olha só gente coloquei o feltro coloquei o barbante na parte de cima a gente pode lixar para mostrar o papel machê eu fiz esses dois olha só que graça que ficou eles ficaram bem pesadinhos agora em cima olha só qualquer parte que você lixar vai mostrar o papel e depois é só você passar uma cola para impermeabilizar eu estou passando a lixa para mostrar o papel para combinar com o fundo que eu coloquei o feltro verde se você passar a lixa em toda a peça ela vai ficar assim a mesma cor do papel que você fez o papel machê no caso a bandeja de ovos é muito simples você fazer papel machê e você pode moldar muitas coisas e fazer muitas coisas lindas com ele olha só eu vou passar um pouquinho da nossa cola caseira também para impermeabilizar e para dar brilho se você não conhece o meu blog no Pinterest conheça porque lá tem muitas ideias tá bom eu vou deixar o link nos comentários e olha só o resultado como ficou aí os meus pezinhos de porta como ficaram eu gostei bastante ficaram bem rústico e está mostrando aí todo aquele verde lindo das caixas de ovos ficaram uma graça o que você achou e esse papel machê gente quando você deixa ele secar você pode guardar para usar quando você precisar tudo que você moldar com ele fica muito bonito se você gostou da minha dica me diz nos comentários me diz também se você quer o papel machê de papel higiênico ele é bem branquinho e fica maravilhoso para você moldar o que você quiser também tchau meus amores e até o próximo vídeo tchau 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 tchau